Uma Mulher Uma Mulher Porém agora o remorso me tortura Como uma sombra me persegue noite e dia E quantas vezes pra aumentar minha amargura Entre soluços meu filhinho me dizia Papazinho vá buscar minha mãezinha Que aqui de casa o senhor mandou embora Faz tanto tempo que eu não vejo a coitadinha E o senhor não quer contar onde ela mora Bem reconheço fui o único culpado Mandei embora quem me amava loucamente E hoje eu sofro pra pagar o meu pecado Por ter ferido duas almas inocente O meu filhinho sempre chama o nome dela E me condena por não querer lhe buscar Ele não sabe que eu pedi perdão a ela Mas por vingança ela não quer perdoar E aí